Então, a ansiedade e o medo, elas são classificadas com a mesma coisa com respeito às reações no corpo. Elas passam a ter as mesmas reações, quando ela tem medo e ansiedade. Porém, quando ela tem o medo, o medo vem de uma ameaça real, percebida, quando ela realmente passa por algo que lhe traz um real perigo, que ele é percebido. Já a ansiedade é o contrário. Ela está imaginando, ela, na verdade, não tem um perigo percebido ali. Ela está apenas imaginando aquilo e aquilo traz ansiedade para ela. Exatamente, que são as reações do medo, só que no caso da ansiedade, por um motivo, uma causa imaginada. Então, é exatamente isso. O medo nasce de uma ameaça percebida, enquanto a ansiedade nasce de uma preocupação, que pode significar uma possível ameaça ou não. A ansiedade é tipo um estado de alerta. Digamos que a ansiedade é como se fosse um pré-medo. A ansiedade é o que vai preparar o seu corpo para sentir o medo, lutar e fugir. A ansiedade é o que vai preparar o seu corpo paraailar. Obrigado.